Por que nós devemos pensar no cuidado de Deus com cuidado? Por causa da onda, da teologia, da prosperidade Que tem ensinado equivocadamente o povo de Deus Fazendo-os pensar que ter fazenda e jatinho é necessidade E não é A escritura diz em Mateus capítulo 6, do 25 ao 34 Leiam depois, anotem aí Jesus ensinando acerca da vida E acerca da subsistência O que se diz lá? Se você olha Não andeis preocupados ou ansiosos Pelo dia de amanhã Olha o ensinamento do evangelho Nem andeis preocupados com o que há vez de comer Ou com o que há vez de vestir Basta que você olhe para os lírios do campo Nem Salomão em toda sua glória se vestiu Tão belamente como os lírios do campo É Deus quem os veste Olhai para os pássaros Não semeiam Não plantam Não plantam Não colhem Não tem essa atividade industrial Não levanta cedo para ir para o trabalho Cedo, está todo mundo para o trabalho E eles estão lá cantando Louvando a Deus É Deus quem os alimenta O que Cristo quer dizer Não é que você tem que ficar em casa Deitado, dormindo E Deus vai mandar do céu Não Ele quer ensinar Que você deve confiar nele Deus é o supridor De todas as nossas necessidades Buscai, pois, em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Vos serão acrescentadas Ou seja, o cristão Não qualquer outra pessoa Bem Teoricamente Todas as pessoas deveriam Mas Aquele que se diz cristão Se você é cristão Você vem de Cristo Você é discípulo de Cristo Você segue a Cristo E o seu Cristo Que é o Cristo da Escritura Diz Você deve colocar em primeiro lugar Na sua vida O reino de Deus Por que que as coisas divinas Sempre ocupam em nossas vidas Um segundo plano Ah, e se fosse o segundo plano Talvez estivesse até bom Mas por que terceiro, quarto, quinto plano E as vezes a pessoa fala Não, olha Eu vou falar o seguinte Se der certo Tudo bem Se sobrar tempo Tudo bem Se sobrar dinheiro Tudo bem Nós sempre colocamos as coisas divinas Numa posição de relatividade Eu congrego Se der Se não der É, tem que ter paciência Deus vai entender Que eu tenho que trabalhar Tenho que correr atrás Tem que É preciso Você se esquece Que você não está Correndo atrás de nada Que tudo que você tem É de Deus Eu quero ver você correr atrás Se você acordar demais cedinho E Deus decidir Na sua infinita misericórdia Tirar os movimentos Da sua perna Mulher, socorre O que que foi? Estou sentindo mais nada Da cintura pra baixo Acabou tudo Pensa num desespero Meu bem Mas acabou tudo Tudo Mas tudo 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 O sangue de Jesus tem poder Aí sabe o que vai acontecer? Se isso acontece com você Você meu bem Vamos orar Ah mas Orar? Ontem você não queria orar Você não tinha tempo de orar E agora você quer orar Lembrou que Deus existe? Lembrou que você não pode Dar um passo sem Deus? Você vai esperar Perder o movimento Pra lembrar que é Ele Que te dá o movimento? Não precisa esperar isso não Comece a agradecer Pula e fala Obrigado porque eu posso pular Louve a Deus Exalte, glorifique Bendiga a Deus E não somente em palavras Mas começa a organizar a sua vida De maneira a priorizar as coisas divinas Coisas referentes a Deus Em primeiro plano E Jesus diz mais Porque você não pode alterar Um palmo Da tua existência Você não pode mudar nada Você não pode alterar nada E a sua ansiedade não resolve nada O Atmaní uma vez declarou o seguinte Que o início O início Da ansiedade É o fim da fé E o começo da fé É o fim da ansiedade Eu sei que nós somos seres humanos A gente fica ansioso Fica Às vezes você não domina Você não controla É uma coisa que vem Mas no seu dia a dia Procure Orar a Deus Senhor eu quero colocar isso em tuas mãos Se o Senhor me der a graça Eu farei Se não der É porque não era pra ser É confiar É uma confiança E cuidado Porque a teologia da prosperidade Diz que Deus te é obrigado a dar E a Bíblia ensina Diferentemente A Bíblia ensina A Bíblia ensina